Música 2014 foi o ano em que a chuva não chegou a tempo no Brasil. Quando o povo percebeu, já faltava água nas torneiras. Frente a maior seca dos últimos 60 anos na região sudeste, a Unicamp sediou o Fórum Sustentabilidade Hídrica, promovido pelo Penses, o Fórum Pensamento Estratégico. Esse grande fórum de sustentabilidade hídrica é um momento para discussão sobre a questão da crise hídrica. Um olhar também que deve ser voltado à questão dessa crise com relação à qualidade, qualidade que, sobremaneira, vai afetar a quantidade. Então, é esse momento de parar, pensar, discutir, buscar soluções técnicas, buscar soluções jurídicas, buscar responsabilidade sim, porque água é vida e é isso que estamos discutindo, falando de vida. Para o professor Antônio Carlos Uffo, da Unicamp, a falta de água no Cantareira pode ser explicada não só por fatores climáticos. Em especial no Cantareira, houve uma gestão de alto risco em que houve a superexploração, porque o sistema foi dimensionado por um período prolongado de chuvas mais baixas, com uma média mais baixa, depois ele foi operado numa de alto, o que criou uma falsa sensação de que o sistema produzia mais água. Além da superexploração do sistema, o crescimento desenfreado de uma região naturalmente com pouco potencial hídrico, permitiu o esvaziamento não só do Cantareira, mas também de dois dos seus volumes mortos. O que nós temos hoje é uma situação em que continuamos num patamar crítico em relação ao nível dos reservatórios, apesar dos dados que são apresentados, que o sistema contaria com em torno de 15%, na verdade, esse número não reflete a realidade, que é de em torno, hoje, em 17 de março, 18 de março, em menos, na verdade, 14% negativos. A promotora alerta que os planos de contingência não são apenas responsabilidade do governo do Estado. Além do nível estadual, nós também temos o nível federal. Não podemos deixar de considerar também, nesse cenário, os próprios municípios, que, nos seus territórios, necessariamente, até por conta da possibilidade do agravamento da crise hídrica, preparar seus próprios planos de contingência e garantir que a água fornecida à população seja adequada em termos de potabilidade, garantir que já estejam previamente previstas fontes alternativas para minimizar ao máximo eventuais problemas que possam surgir durante a estiagem de 2015. Frente à crise hídrica, a Unicamp tem realizado ações preventivas em relação à água. A Unicamp fez um plano de contingência para a universidade, para tentar, se por um acaso a estiagem se prorrogar por este ano, são ações que a universidade tem que tomar para evitar que tenha que interromper as suas atividades. Legenda Adriana Zanotto